Em 1990, tendo como atrações os quíntuplos de São Miguel do Oeste e Santa Catarina e o programa Rancho do Zé do Pito, a comunidade de São Donato Vitorino realizou uma das maiores festas já presenciadas naquele município. Num velho pavilhão de madeira, Padre Luiz Barço celebrou uma Missa Crioula. Após a Missa, foi a vez da tão esperada gravação do programa Rancho do Zé do Pito, da TV Sudoeste, com a presença do compadre Tigüera. Centenas de pessoas se acotovelavam no campo de futebol para assistir a gravação e aplaudir os artistas. O presidente da comunidade, na época Valdir Picolotto, também participou do programa e agradeceu a presença do público e dos quíntuplos de São Miguel do Oeste. O tempo passou e o Rancho do Zé do Pito agora é o Canto da Gente, apresentado pelo compadre Tigüera. 14 anos depois, o programa volta a ser gravado na comunidade de Santo Donato, onde tudo começou. Só que agora a atração é a inauguração do novo pavilhão, construído em alvenaria e que abriga em seu interior uma quadra de futebol de salão. É um verdadeiro ginásio de esportes. Para marcar a data, acontece um grande baile com animação de Ari do Acordeon e W-Band Show. E, é claro, com a gravação do programa Canto da Gente. Acompanhe agora um pouco do que foi o grande baile em São Donato, Vitorino, no último dia 17 de abril. Acompanhe agora um pouco do que foi o grande baile em São Miguel do Acordeon e W-Band Show. Eu conheço uma gatinha, coisa linda de morrer, diz que quer ficar comigo, aconteça o que acontecer. Eu conheço uma gatinha, coisa linda de morrer, diz que quer ficar comigo, aconteça o que acontecer. Eu quero tanto ficar bem juntinho dela, pra matar o meu desejo e matar o desejo dela. Eu quero tanto ficar bem juntinho dela, pra matar o meu desejo e matar o desejo dela.